Então, meus amigos, os preços malucos que o PS4 vem sendo vendido. Sony registra patente que pode indicar customização oficial do PS5. Site indica possível remake de Chrono Cross e as principais notícias até o momento. A gente confere agora. Quem é esse racaumbola, hein? Então, meu amigo, há pouco tempo eu fiz um vídeo relatando a loucura que estavam os preços dos controles do PS4. É muito fácil de se encontrar um controle original de PS4 ser vendido mais caro que um controle de PS5. Mas nesse vídeo eu quero relatar pra vocês os preços do próprio console, cara. Nas últimas semanas eu tenho recebido várias mensagens de gente falando João, olha o preço do PS4. E eu sempre imaginei que fossem vendedores terceirizados. Mas não, cara. Até mesmo vendedores oficiais, o preço tá maluco, meu irmão. Olha esse exemplo aqui na Amazon mesmo. PlayStation 4 Slim, Mega Pack 18, que vem com Ghost of Tsushima, God of War e Ratchet & Clank. O console está 3 mil reais. Esse não é o PS4 Pro, o PS4 Slim, meu irmão. Isso, revendedor oficial. Olha aqui embaixo a confirmação, ó. Enviado por Amazon, vendido por Amazon.com. E olha que mesmo nesse valor, não tem console pronta entrega. Olha aqui, ó. O estoque estará disponível a partir de 3 de dezembro. Ou seja, nem tem, cara. Nem tem. Por esse valor, não tem. Não é somente na Amazon, não. Estamos aqui no Submarino. Olha o mesmo pack aqui, ó. Valor, 3 mil reais. Isso como eu falei de revendedores oficiais. Porque se você pegar de terceirizado, meu irmão, olha o preço desse aqui, por exemplo. 4.650 PS4 Slim, meu irmão. Aí, cara, eu lembro que há pouco tempo atrás, esse mesmo bundle era vendido na faixa de 2.400, oficialmente. Então, teve uma subida brusca, sim, meu irmão. Aqui de fundo, você está vendo a variação de preço, segundo o site Buscapé, do console base, sem nada, sem extras. O preço oficial sugerido do PS4 base, sem ser bundle, indicado pelaquela publicação lá de agosto, onde foram reduzidos os preços do PlayStation 5, que agora foi confirmado que subiu 100 reais, é de 2.600. Então, se a gente considerar que subiu 100, a mesma coisa que subiu o PS5, o preço oficial hoje seria 2.700. Então, para dar uma justificativa nesse preço de 3 mil, teria que cada jogo desse aqui valer 100 reais. E o que mais ou menos vale 100 ali é o Ghost of Tsushima. Os dois outros, você encontra bem mais barato. Então, sim, teve um aumento de preço aí, cara. 70 mil. Então, meu amigo, resumindo, difícil missão de quem pretende comprar um console no final do ano. Infelizmente, são inúmeros fatores que puxam esse preço para cima. Dólar, pandemia, crise dos chips, aumento da demanda no final do ano, ou até mesmo o Black Friday, sobe um pouquinho antes no dia, baixa um pouco, também pode ser o caso. O PS4, uma saída, talvez seja pegar um console usado para quem esteja atrás. Talvez você encontre com um preço bom, aí eu acho que vale a pena. Se pagar 3 mil no console, onde o console de nova geração, por mais que seja muito difícil de encontrar, custa na faixa de 5, a meu ver, não vale a pena. É melhor guardar esse dinheiro aqui e tentar pegar um lote novo de PS5 quando sair, mesmo que você parcela o restante. É. Pessoal, aproveitei que eu estava aqui no site da Amazon e dei uma olhada no controle. O controle preto, que geralmente é um pouco mais barato, por enquanto não se acha a preço oficial. Você pode ver aqui que está 399. Mas o controle camuflado, cara, está no preço oficial na Amazon. Está 320, que é o controle Colors. Então, para quem estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição. Achei no Magalu também o controle original do PS4 Midnight Blue. Lindo, por sinal. Ele está 332. Um pouquinho mais caro, mas é o melhor que se encontra, cara. Então, quem estiver interessado, eu vou deixar os links na descrição. Comprando por eles, você ajuda demais o canal. Obrigado sempre a todos. Agora, meu amigo, passando para o PS5, a Sony registrou oficialmente uma patente referente aos faceplates do PlayStation 5. Uma patente separada do console. Você já está vendo aqui de fundo, nós estamos no site do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Los Angeles. Está aqui, ó. Capa para dispositivo eletrônico. Quem registrou foi a Sony no dia 16 de novembro de 2021. Então, olhando os desenhos, a gente vê claramente os faceplates, a carcaça externa do PlayStation 5 e sem nenhuma mudança aparente. Mesma coisa, está vendo? Então, a partir dessa patente, a gente pode ter dois caminhos que a Sony vai seguir. O primeiro, e mais óbvio, é ela vender separadamente e oficialmente esses faceplates. Como a gente já consegue comprar de empresas terceirizadas, né? Paralelas. Então, por exemplo, você quer tornar o seu PlayStation 5 todo preto, você compra a capa preta, original da Sony, vai lá e troca. Você quer ele amarelo? Troca. Seria uma boa. Seria interessante para o usuário. Uma opção a mais. Eu imagino que ela vai seguir este caminho, pois é lucro o dinheiro no bolso dela. Mas também pode ser uma patente somente para assegurar a propriedade intelectual. Justamente para evitar que outras empresas terceirizadas revenderam essas placas. O que elas já faziam. Recentemente, a gente teve notícia que a Sony mandou uma notificação extrajudicial para uma empresa falando, ó, pare de vender, que nós não queremos isso. Então, pode ser somente assegurando que ninguém faça, mas eu imagino que ela vai fazer. Não tem porquê não fazer. É interessante para o usuário, é interessante para a empresa. Capa da gaia. Agora, meu amigo, ontem o site VGC publicou uma matéria referente a um possível anúncio de um remake de Chrono Cross. Sucessor de Chrono Trigger. Na minha época, aqui em Minas, a gente chamava de Chrono Trigger. Segundo o site, o anúncio deve ser feito em breve pela PlayStation, mas ele não deve ser um exclusivo. Segundo a matéria, o jogo deve ser lançado para o PC e Nintendo Switch também. Então, vamos esperar informações oficiais para a gente confirmar. Mas, cara, tenho certeza que tem muita gente das antigas que vai gostar bastante. Com certeza. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, já sabe, não se acanhe, se achegue, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Comenta aqui embaixo se você gostou desse ângulo aqui. Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor?